Aprendi! Eu tô na câmera! Eu vou aprender a dirigir! Aaaaaaah! E ela ainda não caiu! Filha, pare! Vai caber tanto aí! Uai! Joga aí! Não tô ouvindo! Tá lá! Pera! Vamos peidar ali! Gravou? Não! Vai! Ela escorregou! De skate! Eu tenho tatuagem! Tudo? Tudo! Maquiagem! Eita, parece o vídeo do Gumball, só que isso era assim! Eu vou pro trabalho! Ai, coitado! Vamos! Eu vou pro trabalho! Lá, lá! Lá, lá! Piqui Pai, você é a mais velha! Você! Você! Vai tomar conta da sua... Ih, das suas irmãs! Eu vou pro vidro! Eu vou pro vidro! Eu vou pro vidro! Que isso! Eu vou pro vidro! Tchau, 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 tchau! Eu tô rindo muito! Eu vou rindo! É assim que você coloca! É! É! Dirigindo! Ó a pata dela! Vai ficar assim! Tchau! Tchau! Fica lá embaixo! Voltei pra dar tchau! Cuidado! Não! Não derruba! Vai cair dentro da casa! Voltei! Tá na... Minha mão! E ela ainda saiu a voada! Quem mandou? Deu um acidente de carro! Deixa o Cap lá! Pim, pim! Mamãe, eu vou fazer sopa! Eita, eu puxei! Eu vou fazer sopa! Já tá feita! Não, não esquitou! Sai! Vou esquito! Como é que se fez? Já fiz! Tá pronta! Tá uma delícia! E nós! Prova mal de pai! Não tá gostoso! Vamos pitear! O cabelo dela tá horrível! Vai estragar o cabelo! O cabelo já tá estragado! Imagina piteando! Eu sei andar de patins! 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 Eu sei andar de skate! Eu sei andar de patins! Vocês sabem! Eu sei! Um, dois, três e... Ai! Meu Deus! Começou a desag... Eu sei andar de patins! Eita! Eita! Minha bunda! Olha como ficou pendurado! Grava isso! Fica quieta! Para quieta! Ai 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 Soltou um negócio na minha mão Taque Danube que nem a Fica Pronto Gravação Oi, mamãe Sim Aaaaaaah 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 Que cheiro é esse? Parece um peixe podre E uma galinha fenoreita Que peidou no mar Fui eu que peidei Ai, que nojo Não, eu não achei Eu tenho Eu tenho mamute Você tem uma marquinha preta na pata É tatuagem A mãe, ela fecha Eita, me fecharam agora Aaaaaaah 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 Filha Que castigo Na sopa Gosto de pic pie Pique pie não Mote pie Por que você não de carro? Você está dentro da casa Aaaaaah Você é atrapalada pela sopa Aaaaaah Estou sendo adquirida Adquirida É que é f*** Aaaaaah Estou livre Aaaaaaah Olha como ela está andando de skate Olha como ela está andando de skate Sim, deixa eu fazer aqui. Estou fazendo a sua fa... Assim, ó. Vou ligar. Com licença. Acabou a sopa. A sopa não quer cozinhar. Ai, minha cabeça. Socorro. Eu sou uma cobra. Me arraste. Eu sou uma cobra. Olha, uma sopa caída. Eu vou comer. Ela vai ficar dura. Uma sopa. Ai, que sopa gostoso. Que sopa ruim. Gosto de cocô mole. Irmãs, quem fez essa sopa horrível? Foi eu, filha. Que gosto ruim. Parece peido. Peido líquido. Você peidou na sopa? Não peidei não, filha. Pois parece. Foi eu que peidei. Pinkie Pie, como pode? Você tinha que peidar na sopa e ainda mais se desmaia. Por que você desmaiou? Você peidou, foi? Por que você tinha que peidar? Ela peidou e eu ajudei. Pinkie Pie.